Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No vídeo de hoje a gente traz para vocês uma série nova no nosso canal, que por enquanto a gente deixou com esse nome bobo aí mesmo, quando foi a última vez, trazendo detalhes de quando seu time disputou pela última vez as quatro divisões do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo especificamente, a gente dá preferência aos candidatos ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, os oito times das quartas de final da Série D. E o primeiro time da nossa lista é o Athletic Club, time de Minas Gerais que foi fundado em 1909, mas ficou muitos anos licenciado do futebol, mas voltou com um belo investimento e agora aparece no cenário nacional. Porém, a sua única participação em alguma divisão do Campeonato Brasileiro foi agora em 2023 e ainda está sendo, já que o time alcançou as quartas de final da Série D e está a um passo do acesso, tem a segunda melhor campanha até agora da competição, e tem tudo para disputar a Série C do ano que vem, o que seria um feito inédito para o Athletic, que tem mais de 100 anos de história. O segundo time é o Bahia de Feira, e aqui eu tive a primeira surpresa fazendo a pesquisa para esse vídeo. Eu acreditava que a equipe já tinha disputado pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro, mas todas as suas participações em competição nacional de ligas, é bom dizer que a Copa do Brasil ficou fora do vídeo, foram na Série D, contando com esta participação de 2023, o Bahia de Feira tem 6 participações na 4ª Divisão Brasileira, e a melhor colocação deles é agora chegando nas quartas de final da competição, ou seja, mínimo oitavo lugar. Antes disso, eles tinham chegado lá em 2011, na 11ª colocação, e agora tentam chegar pela primeira vez na história, a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Caxias apresenta maior tradição em termos de ligas nacionais, chegando a disputar já a Série A, é o primeiro da nossa lista que chega na 1ª Divisão, já disputou a competição por 4 oportunidades, a última delas em 1979, faz bastante tempo, a Série B já foi disputada pelo Caxias 11 vezes, a última em 2005, já a Série C, local onde o Caxias mais habitou, tem 16 participações, a última em 2015, e na Série D são 7 participações, está nas oitavas de final. E aqui a gente tem que explicar, já que é um time que alcançou a 1ª Divisão, como que a gente está considerando melhor campanha, afinal, o mínimo que o Caxias chega, é o oitavo lugar da Série D, mas para o nosso vídeo, a melhor campanha da história, foi as participações nos campeonatos brasileiros, de 1ª Divisão, de 76 e de 78, em ambas o time do Caxias, alcançou o 15º lugar da competição, o que para nós, desse vídeo, é muito maior do que a oitava da Série D. A Ferroviária é outra equipe, que já alcançou a Série A do Campeonato Brasileiro, foi em uma única oportunidade em 1983, então foi essa a última vez que a equipe de Araraquara chegou na 1ª Divisão, na Série B, eles já disputaram 3 vezes, e a última foi na década de 90, em 1995, a Série C também foi disputada pela Ferroviária 3 vezes, a última em 2002, e esta é a 6ª participação da equipe paulista na Série D, ainda buscando vaga de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha, não poderia ser outra, foi a de 1983, quando ficou em 12º lugar da Série A. O Ferroviário do Ceará é a única equipe dessa lista, que já foi campeão de alguma divisão do Campeonato Brasileiro, eles foram campeões da Série D, e buscam um bicampeonato inédito nesta competição, já disputaram a Série D 3 vezes, mas alcançaram também a Série A, em 6 oportunidades, a última delas em 1984, a Série B foi disputada pelo Ferroviário 7 vezes, com a última sendo disputada em 1991, e a Série C, onde ele disputou várias edições, já foram 16 no total, ele estava lá na última em 2022, é um dos times rebaixados da Série C, que joga esta competição atual de Série D, e faz um trabalho muito bonito, já que é a única equipe invicta, e já estamos na quartas de final. A melhor campanha do Ferroviário não poderia ser outra, foi em uma de suas participações na Série A, a de 1981, alcançando o 27º lugar da 1ª Divisão. Deixem aí nos comentários se vocês consideram o título da Série D, melhor campanha do Ferroviário em toda a sua história, ou se a campanha de Série A, e qualquer que seja, é maior do que uma competição de Série D. O Maranhão é outra equipe de Série D, que já jogou a 1ª Divisão. O Maranhão Atlético Clube jogou 3 vezes a 1ª Divisão, a última delas em 1980, 8 vezes participou da Série B, a última em 1991. Da Série C foram 4 participações, a última foi em 2006, e esta é a 5ª participação da equipe do Maranhão. Na Série D do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha da sua história, nem foi no Campeonato Brasileiro propriamente dito, já que a CBS unificou todos os campeonatos a nível nacional desde 1959, e foi nos campeonatos dessa época que o Maranhão chegou mais longe. Ele foi o 14º da 1ª Divisão Brasileira, em 1964. A Portuguesa da Ilha do Governador é outra equipe que tenta acesso na Série D desse ano, mas ela nunca disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, tampouco nunca disputou a Série B. As suas únicas participações em ligas nacionais foram as 6, contando com essa já, da Série D, e por duas oportunidades, a Portuguesa da Ilha chegou à Série C do Campeonato Brasileiro, e tenta chegar agora na 3ª. A última vez na Série C foi em 2004, e sua melhor campanha em toda a história, foi o 43º lugar da Série C de 2004. E o último nome dessa nossa primeira lista de quando foi a última vez, é a equipe do Souza da Paraíba. É mais uma equipe da Série D que nunca disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, e não disputou também a Série B. Tem uma a mais do que a Portuguesa, são 3 participações na Série C. A última foi em 2003, e esta de agora é a 6ª participação da equipe do Souza, na Série D do Campeonato Brasileiro. A sua melhor campanha foi o 23º lugar na Série C, em 1995. E este foi o primeiro episódio da nossa série, quando foi a última vez com os times que permanecem ainda com chance de acesso na Série D, onde a gente tentou buscar qual foi a última vez em que esses times disputaram as demais divisões do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado deste tema, deixa aí nos comentários mais sugestões de times e de ligas, para a gente fazer as outras partes dessa série que promete muito, nas novas formas de abordagem que a gente planeja para o nosso canal. E por hoje é isso, se você gostou do que viu, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe este vídeo com todo mundo. aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar este canal a crescer. Então, um abraço do Break Bulk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!